Se tem uma coisa que a Francau desse ano não pode se queixar, é da reinvenção que foi feita aqui nos pavilhões do A&B. E aqui ao meu lado, a Sâmia, uma das responsáveis por toda essa modificação, essa ressignificação da feira, né Sâmia? Exato. Queria que você contasse pra gente o que a Francau trouxe de diferente pra esse ano. Olha, só que não é a palavra chave, ressignificação. O nosso maior objetivo era proporcionar uma nova experiência de feira. Então, tanto pro visitante quanto pro expositor. Estar numa feira de negócios, mas de uma outra maneira, de uma outra experiência. Então, a gente trouxe bastante conteúdo qualificado, diverso. Então, nós estamos tendo quase 100 palestras que vão acontecer ao longo dos 4 dias, simultaneamente. Palestras rápidas, que as pessoas vão, conhecem um pouquinho de um tema ou de outro, não vão se prender em palestras. Temos aquelas que são indispensáveis, que os lojistas já esperam por elas. Trouxemos de volta os desfiles e agora de uma nova decisão, um novo conceito de desfile. Todos eles acontecem na Arena Verão? Todos na Arena Verão, na segunda e na terça-feira. E não é aquele desfile conceitual. É super diferente, vale a pena ver. E mostrar produto, né? Mostrar produto. Nosso negócio é mostrar produto. Perfeito. Legal. Então, quem estiver aqui por São Paulo, ainda não veio, venha pra feira. Acompanhe as cerca de 100 Fast Talks que estão acontecendo em diferentes espaços da feira. Elas são gratuitas, elas trazem muita informação. Importante para o lojista, importante para a indústria também, né, Samir? Ou seja, mais do que um evento de negócios, a feira se transformou num evento de informação de qualidade. Então, de domingo até quarta-feira. Quarta-feira termina um pouquinho mais cedo, às 17 horas. Os outros dias ela vai das 10 às 20 horas. Então, venham pra cá. Venham. Façam as suas apostas no verão de 2017. É, o verão tá aqui. Esperamos você.